Tu não me dames, meu amor Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo E o nosso segredo a quem possa descobrir Amorados escondidos, do que foi o que pensei Mas fiquei perdido, a um poema me entreguei Tenho de um tempo dado para em paz de que os não caí Ai, ai, ai Se estivés acompanhando o teu corpo a te pedir Tu não me dames, meu amor, nem com o dedo Tu não me dames, meu amor, estou-te a pedir Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo a quem possa descobrir Tu não me dames, meu amor, nem com o dedo Tu não me dames, meu amor, estou-te a pedir Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo a quem possa descobrir Este nosso segredo ninguém pode descobrir Quero ter a certeza que não queixo a diversão Até somente vou perder as emoções Ai, 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 ai Não tenho de um tempo dado para cair em tentações Tu não me dames, meu amor, nem com o dedo Tu não me dames, meu amor, estou-te a pedir Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo a quem possa descobrir Tu não me dames, meu amor, nem com o dedo Tu não me dames, meu amor, estou-te a pedir Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo a quem possa descobrir Não me dames, meu amor, não me dames, meu amor, não me dames Tu não me dames, meu amor, nem com o dedo Tu não me dames, meu amor, estou-te a pedir Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo a quem possa descobrir Tu não me dames, meu amor, nem com o dedo Tu não me dames, meu amor, estou-te a pedir Tu não me dames, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo a quem possa descobrir Eu sou Tu não me toques, meu amor, que eu tenho medo Que o nosso segredo logo eu posso descobrir E essas mãos vão lá em cima Já me vi que o corpo é velho e sedutor Do que apresentaste e és do amor E eu e ninguém e eu por essa fundação Pois tu alcançaste a cabeça Com essa forma de amar Beija-me a boca antes que enlouqueça Pois já estou pronta para me dar Beija, beija, beija a minha boca Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor Fico, 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 fico louca Eu sou a voz e tu és meu beijador Beija, beija, beija a minha boca Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor Fico, 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 fico louca Eu sou a voz e tu és meu beijador Muito bonito Quando vi que o corpo é velho e sedutor Fiquei presa nas teias do amor E eu e ninguém e eu por essa fundação Pois tu alcançaste a cabeça Com essa forma de amar Beija-me a boca antes que enlouqueça Pois já estou pronta para me dar Beija, beija, beija a minha boca Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor Fico, 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 fico louca Eu sou a voz e tu és meu beijador Beija, beija, beija a minha boca Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor Fico, 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 fico louca Eu sou a voz e tu és meu beijador Essas mãos vai sim Dá-me, 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 dá-me no ar E você qua-te eternity Beija-me a boca antes que enlouqueça Pois já estou pronta para me dar Com oito Beija, beija, beija Ficoï Fico, 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 fica louca Eu sou a rosa e tu és meu beija-flor Beija, beija, beija Fico, fico, fico lá Eu sou a rosa e tu és meu beija-flor Fico, 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 fico